Qual que é o problema hoje? É que tem muita informação solta na internet, no mercado, falando sobre coisas de inteligência emocional, sobre personalidade, sobre comportamento. Até aí, nada de errado de ter coisas soltas. Qual que é o problema disso? As pessoas pegam essas informações soltas e aí quando você vai falar alguma coisa, ela fala assim, Ah, já sei isso. Mas como é que você aplicou isso e gerou o resultado? Porque não é basta saber. Existe toda, na verdade, uma cadência de informações, existe todo um passo a passo que você vai encaixando um exercício no outro, uma ferramenta na outra, para que o resultado seja mais poderoso. Às vezes a pessoa tem a informação, mas ela não tem a transformação, porque ela não consegue colocar começo, meio e fim de uma forma organizada, estratégica e planejada. Pode sim estudar tudo que tem gratuito por aí, você vai virar um PhD. Só que quantos anos você vai levar para juntar toda essa informação e tirar a conclusão?